Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria, que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 291.4, 2020, autor, deputado Bruno Souza. Com a quiescência dos senhores líderes, faço inversão de pauta. Pedidos de informação. Pedido de informação 499, autor, deputada Marlene Fengler, solicitando ao diretor-presidente da Celesc, informações acerca das medidas administrativas que estão sendo adotadas a fim de que as empresas de telecomunicações de Itapema realizem os reparos necessários com relação à fiação instalada pelas mesmas nos postes de propriedade da Celesc no município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 500, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações conclusivas sobre as perguntas realizadas no pedido de informação 289, 2021, visto que as indagações feitas não foram respondidas de forma clara em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 501, autor, deputado Jair Miotto, solicitando ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, informações acerca das ações concretas em termos de inovação que o Estado tem realizado em prol dos municípios catarinenses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 502, autor, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da distribuição e descarte do leite materno no Hospital Maternidade Tereza Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 503, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina, localizados no município de Florianópolis, com endereço na rua Presidente Coutinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 504, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca da retomada das obras de implantação de ciclovia na SC441. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 505, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca da finalização do anteprojeto de lei para regular o processo administrativo no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 506, autor, deputado José Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, informações acerca do número de agentes da Polícia Militar, ativos e inativos de cada posto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 512, autor, deputado Silvio Drevec, cumprimentando os soldados Diogo Reis de Souza e Marco Aurélio Fernandes, pelo ato de bravura ao salvamento de um adolescente no município de Rio Negrinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 513, autor, deputado Jerry Comper, manifestando apelo ao presidente da República e demais autoridades para que seja recuperada a rodovia BR-470 em caráter de urgência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 514, autor, deputado Maurício Scudilar, que manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT por melhorias urgentes na rodovia BR-280. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 515, autor, deputado Valnei Weber, manifestando aplausos à Assembleia de Deus do município de Isara, pela celebração dos 40 anos de emancipação eclesiástica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 516, autor, deputado Valnei Weber, manifestando aplausos à Rede Feminina e Combate ao Câncer do município de Isara, pela celebração de 30 anos em defesa da vida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 517, autor, deputado Jessel Lopes, manifestando reconhecimento ao Procurador da República, Marcelo da Mota, em razão da instauração de inquérito civil para investigar o não retorno das atividades presenciais do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 518, autor, deputado Jessel Lopes, manifestando apelo ao Ministro da Educação para que interceda junto ao Ministério Público Federal em razão das condições precárias da educação que vêm sendo ofertadas aos alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 519, autor, deputado Márcio Machado, manifestando aplausos ao IFSC pelos 10 anos de atividade no município de Urupema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 520, autor, deputado Paulinha, manifestando aplausos à Secretaria da Educação, da Secretaria de Estado da Saúde, por promover o reajuste do contrato de gestão com o Emosc, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. A palavra, deputado Gessé Lopes. Não, é que eu levantei o braço, aqui eu me manifestei na moção 519.8, só deixar registrado. No voto contrário, presidente. Voto contrário, deputado Gessé Lopes, aprovado por maioria. Moção 521, autor, deputada Paulinha, manifestando apelo ao ministro do Estado da Educação, pela implementação do curso de medicina junto ao Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus do município de Curitibanos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 522, autor, deputada Paulinha, manifestando apelo às operadoras de telefonia móvel, Tinho e Vivo, é claro, para que providencie melhorias e amplie o sinal de telefone celular no município de Lauro Miller, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 523, autor, deputado Sargento Lima, manifestando apelo ao presidente do Congresso Nacional e demais autoridades, para que seja aprovada com urgência a proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, de autoria da deputada federal Bia Kicis. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1172, autor, deputado Ivan Nats, solicitando ao presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, informações acerca da gestão do equipamento turístico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1186, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente do Iprev, informações acerca dos servidores ativos, inativos e falecidos desde 1980. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1194, autor, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda, informações acerca dos incentivos fiscais para redução de tributos incidentes sobre o combustível para empresas interessadas em operar na modalidade de aeroporto regional. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 238.0, 2020, autor, governo do Estado, altera a lei 12.911 de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual da Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e adota outras providências, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Prazer, presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, todos os deputados e deputadas, a quem nos acompanha, e dizer a todos que, nessa votação aqui, presidente, nós vamos aprovar o projeto e precisamos aprovar dois destaques, duas emendas, e eu vou explicar por quê. O projeto veio para casa e nós apresentamos duas emendas em dois artigos, e aí teve um pequeno equívoco aqui internamente, que a deputada Paulinha, ela apresentou o relatório aprovando a emenda, e seriam as emendas, seria no plural, e aí depois o deputado Silvio Drevec deu o parecer aprovando o texto que deu a entender que foi original. Então, nós temos que, para poder concluir essa votação, aprovar o projeto e aprovar as emendas, que é apenas uma correção de texto que nós estamos fazendo aqui. Perfeitamente, deputado, na sequência, se aprovada a matéria, nós vamos votar dois pedidos de destaque. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento de votação em separado, ao PL 238, os deputados subscritos com a par no 234, o regimento interno nesta Casa Legislativa, requerem a votação em destaque da emenda modificativa de Folha 24 dos autos do projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei nº 12.911, de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e adota outras providências. Justifica-se a necessidade de adequação da proposição às emendas do deputado Fabiano da Luz, pois, no contexto das alterações que tramitam no projeto, somente uma restou aprovada de Folha 22. Entretanto, para ela surtir efeito, é necessário que todas sejam acatadas. Encaminhado pelo líder de governo, deputado José Milton Schaefer, o presente requerimento, acompanhado de mais quatro senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento de votação em separado ao PL 238.0 de 2020, os deputados subscritos com amparo no artigo 234 do Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a votação em destaque da emenda supressiva de Folhas 26 dos Autos do projeto de lei de autoria do governo do Estado que altera a Lei nº 12.911, de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e adota outras providências. Justifica-se a necessidade de adequação da proposição às emendas do deputado Fabiano da Luz, pois, no contexto das alterações que tramitaram no projeto, somente uma restou aprovada de Folhas 22, entretanto, para ela surtir efeito, é necessário que todas sejam aprovadas. O requerimento vem assinado pelo líder de governo, deputado José Milton Schaeffer, e mais quatro senhores deputados. Em discussão? Presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Só a título de esclarecimento, os destaques de votação do PL 238, ele trata de adequar aí, até para a tranquilidade dos senhores deputados, a nomenclatura da SDS, a reforma administrativa. Ele alterna aí os membros do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e também do Fundo Estadual. Na verdade, a SDS já tinha direito a indicar duas pessoas, duas vagas, e agora ela vai continuar indicando, só que uma ligada ao Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que foram aí o objetivo das emendas do deputado Fabiano, perfeitamente construídas em conjunto, com a Secretaria, também com a Casa Civil, para a composição do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. A primeira emenda, já acatada nas comissões, insere aí a linha C, um representante da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional. E a segunda, que acabou não sendo votada, ela modifica a linha A, que tinha dois representantes, retiram um para atender aí a primeira emenda, para poder ajustar o projeto de lei e ele ficar com a redação de forma coerente. Então, a terceira, também não votada, ela suprime a revogação dessa linha, complementando a primeira. O Conselho continua com dois representantes da SDS, conforme o texto do governo, somente direciona uma vaga para a Coordenadoria de Segurança Alimentar, que, por fim, era o objetivo da emenda apresentada pelo deputado Fabiano, que, por uma questão de redação, acabou sendo prejudicada. Então, não tem nenhuma alteração profunda, a não ser uma distribuição das duas vagas do governo nesse Conselho. Era isso e fica aqui o pedido do voto pela aprovação. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1.171, 1.173 a 1.185, 1.187 a 1.193, 1.195 a 1.196. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.502 a 1.504 e indicação 1.506 a 1.517. Com a concordância da deputada Ada De Luca, fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não havendo nenhum orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.